Oi, Steilão, tá prontinho, mano. Feijão já tá colhido, já tá lá dentro da bazuca, homem. E ó, já tá prontinho também pra mim transportar a minha barra de corte lá pra cima de volta, hein. Eita, coisa boa, homem. Trabalhou bastante, hein, Fabinho? Cê é louco, cara. Mano, também o tanto de feijão que tem aqui. Renan, esses feijões me lembram muito uma triste história que nós tivemos com amendoim. É meio parecido, larenda igual homem. Feijãozinho, avão. Não vou nem contar nada, galera, porque olha, passei uma raiva com o amendoim, que vocês não têm noção, galera. Mas vamos mostrar aqui. Rapaziada, ó, deu... Eita, pega. Achei que nem dá tanto não, mano, mas deu 40k aqui. Nossa, sério? Caraca, sério? Olha aí, mano, entra aí no trator, dá uma olhadinha, galera. 40k só de feijão, mano. Tá dando pra ver, mano, tá quase cheia a bazuca aqui, cê é louco. Meu Deus, ele deu muito. Mano, eu tava pensando em levar esse feijão lá pra cima, só que eu acho que pra gente fazer aquele investimento, seria legal a gente já vender, tá ligado? Aproveitar que os caminhões estão aqui. O que cês acham, galera? É bom, hein, mano? Quanto que tá pagando feijão? Aliás, vamos dar uma olhadinha aqui com nós aqui. Cara, passou de 3 mil, mano. Passou, né? Sério? Passou, passou. Vai dar um investimento legal pra gente. Será que cabe na Scania? Deixa eu ver. Verdade, mano. Será que cabe? Tem 40k lá, mano. Um pouquinho mais. Cabe sim, cabe sim. Vamos pôr aí, vamos pôr aí. Porque eu vi trem desperdício, né, cara? Muito grande. É, não adianta. Levar na caçamba lá. Aí ele já pode levar as coisas lá pra cima, né? Levar a máquina, tem mais coisinha pra levar também. Sim, sim. Verdade, mano. Vamos ver se cabe tudo ali na Scania ali, galera. Tunker Magno, 45 mil. Meu Deus do céu, essas duas rodas aqui atrás deixam o negócio meio louco, né? Mano, olha isso, Fabinho. É louco, né? Por pouco que não pega no fio, homem. Olha lá. É, é um choque. Olha, tá até triscando, velho. Caramba, galera. Cara, essa bazuca é muito bonita, velho. Na moral, eu acho... Pra ser sincero, cara, ela é meio estranha atrás. Só que se você olhar pelo ponto do tamanho dela, a estrutura dela, ela é muito louca, velho. Mano, tipo assim, eu não acho ela estranha. Só acho ela diferenciada, do meu ponto de vista, tá ligado? A gente não tá acostumado, né? É. Ela tem um outro eixo aqui com mais duas rodas atrás, né? Então, tipo, é... É por causa do peso, né? Bora. Vamos ver se vai dar, rapazada. Eu não sei não, hein, mano. Vai. É, galerinha. Pra quem não acompanhou o último vídeo, eu com o Fabinho fez uma viagem muito louca. O Renan colheu esse feijãozinho em Quintal, mano. E agora tamo aqui, velho. Na força pra conseguir dinheiro. Na força pra dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu acho que eu já vou levando esse FH lá pra cima, mano. Eu vou viajando lá. Ele leva lá. Eu só vou esperar o Style, depois sair com a Scania na frente. Eu vou indo atrás e já subo ali pela sede ali, tá ligado? É de boa. Vamos até fazer um ar. Vou pegar um caminhozinho diferente, então, hoje. É. Vou fazer um ar, né, Joaquim? O Abinho Barbeiro, no último gameplay, conseguiu capotar o ovo aí, parece, né? É, capotar não. Não sei se que saça, né, Style? Aham. Na real, mano, foi muito louco. Mano, eu não tava conseguindo mexer na câmera desse FH lá, mas agora foi, velho. Por isso eu fiquei meio quietinho. Ah, tá. E aí, quanto que falta aí, homem? O cara tá quase dando uns 40k, mano. Ah? Mano, sobrou 179 só, velho, bem pouquinho, mano. Ah, nada não, cara. Ah, isso aqui a gente leva. Bora, então, Fabinho. Tá, obrigado. Vai fazer uma feijoada, tá ligado? Beleza, então. Mano, eu vou fazer a volta aqui por cima. Tem a estrada aqui, ó. Que passa no meio da roça aqui, ó, Renan. Eu só virei aqui. Você tem que ir pra loja de novo, tá ligado? Depois eu vou também buscar, galera, minha aqueletadeira ali. Vamos levar o trator com a buzuca primeiro. Olha que vira aqui, Renan, vira, né? Vira, vira. Vira tranquilo. Pode virar, hein? Eu tenho medo de pegar e fazer BUM! De jeito que eu tô me andando, vai, atualmente, né? Puxar uma linha aqui. Ah, até... Ô, Piazada, o pessoal que não sabe, então, né? A gente falou da questão do feijão. Mano, mereceu o hashtag feijão, porque... Cara, foi um achado que nós nem sabíamos que não tinha pra cá, Piazada. Nós viremos pra cá pra vender a fazenda antiga e apareceu esse feijão lá. Então, já aproveitamos e colhamos, né? Cara, vai dar dinheiro, hein? Você é louco, mano. Vai. Vai, mesmo. É bom, cara, aí, rapazada. Pra quem não sabe, a gente vendeu essa série aqui embaixo aqui, era nossa, tá? E a gente tá construindo outra do zero, lá em cima lá, mano, perto dos campos lá. E tá ficando muito bacana, galera. É, e outra coisa. Pra vocês... Pra vocês que não acompanharam a playlist, galera, tem toda ela aí. Tem mais de 100 episódios aí. Isso. Então, confere uma por uma aí. Deixa aqui no comentário que é muito importante também, tá, rapazada? Até, Renan, desculpa que eu quase atrapalhei isso aí falando, que eu tenho momento que eu tô com esse costume de se atrapalhar, sabe? Felicidade. É, exato. Tô tão feliz que daqui uns dias vai ter uns investimentos novos aí. Eu não sei, Stary, você já chegou a falar em vídeo ou não, não, né? Não lembro. Cara, eu acho que a gente vai ter que falar pra rapaziada de pouquinho a pouquinho, tá ligado? Pra deixar eles também, né? Com gostinho, tá ligado? De querer mais. Não, por isso. Eu não lembro se você já chegou a comentar em vídeo o que a gente vai fazer, porque eu já sei o que vai ser, né? Com certeza, mas não foi falado em vídeo ainda, né? A gente falou só que eu fiz um investimento, mas não falou o que era, Fabinho. Ah, então vamos esperar mais uns dias aí. Fica atento na série e longe de mim falar que vai ter umas coisas... Não, não, não vou falar, não. Você acha que eu ia falar? Fica quieto, eu vou picar bala. 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 Fica quieto. Aí, falando nisso, o nosso milho que foi plantado nas limites anteriores já cresceu também, pesado. Aí, ó. Caramba, já, mano. Tá, aí, ó. Tá verde, ó. Mas ficou tão longe da fazenda, galera, que já cresceu. Olha lá, deu 136 mil lá, ó. 136 mil a ver, né? O que foi, Staley? Nada. Tá, entendi agora, por que ele deu. Entendi, por que ele deu. Mano, só quem é muito atento vai perceber, Staley. Só quem tá ligadaço vai entender. Ah, sabe o que é no 136? Ah, pelo amor... Mano, eu quase fiz merda ali na hora de descarregar o que eu vou passar ali, rapaziada. Opa. Opa, escuta isso aí. É isso que chegou a marmita do Renan. Não? Não pedi? Oxi. Não? Tá doido? Ah, que você tá com o costume de pedir marmita, gente. Pediu marmita. Mas é lógico, né, rapaz? Não, mano, sério. O Renan não pediu a marmita, pessoal. Às vezes é bom pedir uma coisinha diferente pra comer, né, mano? Mas, Staley, pode falar aí. Fica à vontade, mano. Você falou alguma coisa? Não sei, nós tudo já estamos doidos. Você falou, galera, aí de um lado eu te cortei sem querer, mano. Não, eu não cortou, não. Eu só meio que confirmei e falei, é galera. É, galera. Ué, eu pensei que se eu falasse alguma coisa, o cara me embaralhou tudo aqui, mas tá bom. Não, não, não. Fica de boa, mano. Fica de boa. Verdade. Olha, agora tá ficando bonito o nosso serviço. Meu Deus, a fazenda indo pra frente, pesado. Glória a Deus. Tá tudo funcionando como nós queremos. Eu vou voltar lá embaixo agora, Fahim. Eu vou ter que voltar lá, eu tenho que buscar a coletadeira, homem. Aqui, ó. Ah, lembrando, seria bom, rapaziada, vocês trazerem um trator pra cá, hein? Pra onde? Traz um trator pequenininho, não tá? Traz um trator maior pra loja. Você quer o T8 do Renan? Ah, no qualquer trator, velho. Se você quiser trazer o teu também, porque o teu eu sei que ele é rapidão, né? Tanto faz, pode ser o meu, então. Tem, escolhe, você que sabe. Deixa eu abrir o galpão, homem, que tá tudo fechado aqui. Nós acordamos hoje cedo com vontade de dormir. Beleza, acorda com vontade de dormir. Beleza, dorme dentro do galpão agora, tá, galera? Eu só sou o Fahim, porque eu dormo dentro da minha coletadeira, o meu T8 lá, homem. Eu revezo. Um dia do T8, eu tô na case. Pra ir pra loja, hominho. Vai ter que buscar uns trens lá, velho, depois. Trem? Rapaz. Você não vai aguentar puxar um trem? Um trem? Mas não aguenta um trem, não, homem. Como é que ele vai puxar um trem, homem? Não tem como. Vai ter como não, Staley, puxar um trem que você quer. A galera fica me zoando, mano, pô. Um trem. Ué, galera, ele falou que tem que puxar um trem lá, ué. Tá de brincadeira, um item cara, tá ligado. Tá, mas é um trem de trem ou é um trem que faz tchic, 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 tchic. Vou te contar uma coisa pra não te falar nada. Vou pegar bala, hein. É eu que falo isso aí, rapaz. Você tá ali, ó. Ah, quer matar, homem? Seu doido. Ele vai morrer, olha o tamanho disso aí. Ei, tu tá enroscando tudo. Volta pra cá. Olha, 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 tá travando tudo. Meu Deus, eu quase que eu bato no Fabinho agora, pô. Quase, o homem perde o escárcio. O Fabinho. Vai ficar enroscando o outro ali, velho. Você é louco, mas que milho bonito, hein, mano. Que gostoso, né, enroscar no outro. Essas horas tá cedo ainda, ó. Mais tarde. Opa, o milho nem tá no ponto, mano. Não parece que não tá no ponto pra colher ainda? O milho não tá, mas eu tô... Não, não tá. Ah, tu é? Oxe, como é que colhe o Crazy, mano? Não, eu tô falando do ponto de ônibus, ó. Não quer dizer que você tem que colher. Colheu. Vai. Tem uma bicha muda pra ajudar ele que vai gostar. Oi, Carol. Tchau, Carol. Carol? Ah, beleza. Ah, beleza. A caixa... Mano, do céu, velho, do céu, mano. Beleza. Tô dando oi pra ela. Mano, falando da Carol, velho. Ela que ela veio do jatobar, ela sumiu. Não apareceu mais pra trabalhar, né, velho? Agora que eu lembrei, mano. Ah, mano. Inclusive a galera fica perguntando muito sobre ela, rapazada. A Carol, ela enjoou do farm, mano. Então ela não joga mais, mano. O farm pra ela acabou. Ela não volta, hein? Eu acho que o 22, ela volta. Não, o farm 22 já falou que quer jogar, mano. Mas o farm 19 já deu, tá ligado? É, mas ela volta, sim. Olha, Stary, cheguei na loja, rapaz. O que que é pra eu pegar aqui, homem? Deixa eu falar pra você, cara. Esse trator aqui tem uma colisão aqui que... Que nem? Que cheiro de alho. Hum, delícia. De alho? Tá achando que não sei quem fez, doido, tá falando que é alho. Não, mas acho que a mãe ainda tá fazendo o almoço, que agora já é 11 e meia, né? Tá fazendo o almoço, sim, ué, pá. Ó, o que que a família tá aqui na loja? Que os homens mandaram vir pra loja, mas falou que ia pra mim fazer? Peraí, tô acessionando aqui, tô chegando. Peraí. Já tô olhando o Renan aqui na loja, velho. Eita, olhando eu? O Renan tá aí? Ué, eu tô aqui? Vé, então me explica esse bonequinho bonitinho aqui na loja, ó. Ah, o Michelin. Ah, tá. Entendi. Esse Fabinho desse jeito não tem jeito, né, Fabinho? Pai. Pô, do que aí, Joginho? Eu vou te contar, mas não vou falar nada, viu? Contar, mas não vou te falar nada. Cola aqui na fazenda, Fabinho. Cola aqui na fazenda de novo. Deixa o trator aí. Cheguei, ó. Renan, o Renan, oie. Arreta essa coletadeira aqui, por favor. Abre ali o galpão pra mim ali, por favor. Beleza. Cada um manda ele fazer uma coisa. Ah, peraí, o que que eu preciso fazer? Arreta a coletadeira primeiro, tá? Não, não. Já, já, já abri o... O que é o que? Cara, já tem um pequeno probleminha aqui, né? Tá bom no ré, velho? Tá bom, é, mas o caminhão não vai? Tu é, mano. Guardar bonitinho aqui dentro. Agora foi, Fabinho. Se é com tudo de ré, ele vai, tá ligado? Só depende de um soquinho. Ah, eu tô fora desse negócio aí, rapaz. Não quero mais brincar disso, não. Não curti. Nem eu. Tô fora disso aí. Opa, mano, a mente desse cara, galera. Brincadeira, é. Aí que começam as coisas, né, Renan? Aí que começam. É uma das brincadeiras que vem as grandes responsabilidades. Tô tentando entrar na Scania pra poder deslegar o pisca ali e não coisa. Galera, vamos fazer o seguinte então, mano. Ahn? É, esse negócio que a gente fez acabou demorando mais tempo do que eu achava que ia demorar, tá ligado? Então vamos meio que falar pro pessoal mais ou menos o que é relacionado que a gente vai mexer, galera. O investimento é relacionado a isso aqui, ó. Pra esquerda aqui, ó. Não vou falar o que que é, né, porque vai ficar mais interessante pra vocês. Se quiser ficar... Longe de mim falar que isso lá é um milho verde, né, assim, no ponto de fazer silagem, sabe? Longe de mim falar isso. Não, mas tudo bem. Tudo bem, sabe? Não posso falar. Tô brabo. Vou bater em alguém. Posso? Posso? Ô, Fabinho, só tem uma coisa pra ter que falar. Beleza? Ó, galera, já que o Fabinho já falou, então, vocês já entenderam aí, não fique se aprendendo só isso não, tá, rapaziada? Tem muito, bastante coisa pra vir aí, mano. Não é só isso que ele falou, tá? A gente vai ter que fazer umas construções aqui na sede, que vai ser relacionado a isso, mas tem bastante coisa. Tem mais uns presentes da bicha muda chegando na fazenda aí, tá? Fabinho, Fabinho! Vou ficar barando o Fabinho. Rapazada, tchau pra vocês, fica com todo mundo com Deus, um forte abraço. Tamo junto, falou, fui!